Uhul! Vamos acabar com essa cidade, filho! Eu vou te pegar, homem-arôia! Não! O Hulk está atrás da gente, vamos, olha! Uhul! Policial, incrível Hulk aqui, para te deter! Mãos prontas, saia do carro! Nunca, senhor Hulk, eu prefiro morrer do que acabar a minha vida! Saia desse tanque agora, homem-arôia! Quer saber, Hulk? Passa na minha frente, que não passa, que eu te capoto! Ih-ha! Olha só, essa perseguição é insana! Agora eu vou meter a fuga no Hulk, vou tentar pelo menos! Você não vai conseguir me deter, arôia! Sai do tanque agora e bota as mãos para cima! Nunca, Hulk! Esse seu carro é novo porque não parece! Encosta, homem-arôia, encosta! Não, 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 não! Não tem que explodir? Não, 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 Hulk não pode explodir no meu carro! Meu Deus do céu, Hulk quer me explodir! Cuidado, filho! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Ah! Filho, eu melhoro a gente meter a fuga! Você vai ter que tomar a gente! Não! Ah! Ai! Não, não, não! Quer saber? Eu vou fugir do Hulk! Eu vou fugir do Hulk! Ah! Perseguição a pé! Uhul! Pulei no rio! Aranha, volte já aqui, aranha! E ele nunca vai me encontrar! Cadê esse grandalhão? Ah! Você acha que eu não sei nadar? Ah! Hulk! Ah! Não, socorro! Eu vou fugir de barco de você! Eu também tenho barco, aranha! Não, não, não! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ah! Ah! Eu não sei dirige barco, grandão! Volta aqui, aranha! Irra! Irra! Não, 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 não! Como é que ele tá de barco fora d'água? Ah! Não, 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 não! Hulk! Eu sou muito ruim na perseguição! Não! Meu Deus do céu! Passou por cima de mim e me amassou! Não, 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 não! Ah! Quase, quase, quase! Não, Hulk! Ah! 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 Tá, grandão! Eu me rendo! Eu me rendo! Você vai me prender! Renda-se agora, aranha! Hulk sem a polícia! Hulk te levar pra DP! Ah! Tá bom! Vamos agora preso, senhor Hulk! Vai mão pro alto e anda tranquilo! Ah! O Homem-Aranha acabou se dando mal, se bem que ele mereceu! Olha a bagunça que ele estava fazendo! Vamos ver agora o que vai acontecer nessa aventura e se seu filho vai para um orfanato ou sei lá para onde, porque o seu pai está preso! Tamo chegando, aranha! Ah, Hulk, eu não acredito, cara! Eu sou o herói da cidade, você não pode fazer isso comigo! Você é o herói, nada! Você estava fazendo crime e agora seu filho vai ser preso no orfanato e você vai ficar preso na DP aqui na polícia! Ah, Hulk não! Hulk não! Ainda bem que meu carro está seguro aqui nessa garagem! É novo esse seu carro, Hulk? Sim, é novo, eu tunei a minha viatura, ele está super poderoso, super rápido, por isso que eu consegui te deter! Vem, Homem-Aranha, vem! Tá bom, tá bom, tá bom! Ah, meu Deus do céu, eu estou seguindo os parâmetros que um bandido deve seguir, eu não mereço isso, Hulk! Anda, merece sim, porque tu é bandido, aranha, tu estava fazendo besteira! Ah, não, não! Não, eu preciso falar somente perto de um advogado! Não tem advogado, não! Entra aí na prisão, ótimo! Agora essa é a sua nova casa, seu vagabundo! Vai ter que cagar aí e daqui a pouco vai ter mais 45 presos aí nessa delegacia junto com você nessa prisão! Não, eu não acredito! Eu vou ter que achar uma forma de sair daqui! Tomara que eles tragam... Vou tirar o cochilo aqui! Ele vai dormir ali? Ah, eu já sei, eu vou dar uma forma de fugir, jogar a minha teia aqui e pronto! Homem-Aranha, ele esqueceu de tirar as minhas forças! Já que ele está aqui dormindo, eu vou pensar em fazer uma mega trollagem com ele! Olha, o carro está seguro, o meu carro está seguro! Ele está animado com o carro dele, né? Olha só o que eu vou fazer! Olha o que o Homem-Aranha está fazendo! Toma um peidão na sua cara aí, Hulk! Ele vai acordar! Eu vou entrar, eu vou entrar, vou entrar! Ah, graças a Deus, ele não acordou! Eu só preciso achar a chave da porta de trás! Deixa eu ver aqui... Ah, consegui pegar a chave! Agora é só eu dar uma saídinha antes que esse grandalhão acorde! Não, nada, nada! E agora, para acabar com a trollagem, eu vou roubar o carro dele e vou acordar ele para ele ver tudo isso que vai acontecer! Olha uma coisa aí, grandão! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Olha só que eu vou pegar a sua viatura, toma! Vai ter perseguição agora, grandão! Moto, moto, moto é pior que carro, grandão! Olha só! Não, você está tirando na sua própria viatura! Ah, eu vou fugir pelo trilho de trem! É isso aí! Não, 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 eu bati o carro do grandalhão! Não, Hulk, sai da minha... Sai do carro, aranha! Nunca! Quer saber? Eu vou dar fuga aqui! Vou dar fuga aqui, grandão! Nunca que você vai me achar nesse buraquinho! Ih-ha! Nunca que ele vai cair aqui! Descapota, carro! Ah, ele sumiu! Cadê o aranha? Não, aranha! Aranha! Estou preso aqui! Ele está preso! Ele está preso ali! Ele caiu no buraco errado! E aí, grandalhão? Caiu aí, é? Droga, droga, aranha! Vai ter que dar a volta para me pegar! E eu vou levar o seu carro para um lugar muito especial! Eu vou jogar o aranha! Ele fugiu com o carro e vamos ver o que ele vai fazer! Filho, olha o que o papai conseguiu! O carro do incrível Hulk! E já que ele fez aquilo com o nosso tanque de guerra, olha só o que o papai vai fazer! Ha, 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 ha! Galera, o Homem-Aranha é muito louquinho da cabeça! Vamos ver o que ele vai fazer com o carro do grandalhão! Ha, ha, subiu! Ah! Papai é um pouco errado nos pulos, bebê! Pronto! Agora eu vou subir aqui, pegar a minha drill, e olha só o que o papai vai fazer! Drilling! Ah! O que é isso? Bebê! Desliga esse rádio! Quem aqui está tocando? Será que alguém está chegando por aqui? Ah, eu vou continuar fazendo o meu drilling aqui! Uhul! E o Hulk nunca pode aparecer! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde, se esconde! Meu Deus do céu! Ele está quieto, o bebê está mudo! Hum, quem é que está... Pera aí, deixa eu ver um pouquinho... Cuidado, 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 cuidado! Meu carro está todo amassadão! Bebê-aranha, a culpa disso tudo é sua! Não, não faz isso com o meu filho! Olha o que eu vou fazer com o seu carro! Não, meu arão! Ah, não! Ai, Hulk, não, 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 não! Espera aí, grandão, espera aí, grandão! Ah! Você usou a britadeira em cima do meu carro! Ah! Não, Hulk! Você me paga! Você acabou de bater no meu filho e você sumiu com o meu tanque! Hulk, esmaga! Ah, quer ver quem vai esmagar? Eu vou fazer uma perseguição de moto e vou acabar com você, grandão! Cadê? Nunca! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Ah, quer saber, grandão? Vou acabar com esse teu espaguete aí, hein? Nunca! Volta aqui! Ih, ah! Eu vou te... Não, 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 não! Ah! 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 Não! Meu Deus do céu! É, grandalhão! Meu senhor não... Droga, aranha! Perdi meu carro! E eu perdi minha moto e minha dignidade, Hulk! Ah! É, galera, essa aventura foi muito louca! Eu espero que vocês tenham gostado, beijo e tchau!